Eu quero começar dizendo que o casamento é uma construção. E de construção, vocês entendem. Heloísa, engenheira. Renan, caminhando para a engenharia elétrica. A Luana, arquiteta. E o Matheus, um artesão, como seu pai, como seu avô. De construção, vocês entendem. Tudo na vida é uma construção. A vida cristã, a nossa vida de uma forma individual, uma construção. E o casamento não seria de outra forma. Jesus, ele comparou a nossa vida a uma casa. E ele disse em Mateus 7, 24. Todaquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. É comparado a um homem prudente, a um homem sábio. Que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Porque ela tinha sido construída sobre a rocha. E ela não desabou. Que você não consegue entender. E no final de tudo, o que nos resta é o amor. Legenda por Sônia Ruberti